Boa noite, boa noite, eu sou o Bispo Joab de Melo e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé, palavra mais oração, o resultado é vitória, é noite de bênçãos, é mais uma noite que o Senhor preparou para lhe abençoar, que esta noite de domingo fique marcada no seu coração, já antecipa a você que você não chegou até aqui por acaso, não foi uma coincidência, mas sim propósito de Deus para você, você tem um valor e Deus sabe de tudo que você está enfrentando, Deus conhece as dificuldades, as aflições, as angústias, os momentos de tristeza, por isso lhe conduziu até este momento de fé para falar com você, fique comigo até o final deste momento de fé, pois eu tenho a palavra da parte de Deus para o teu coração nesta noite, mas antes de nós estarmos meditando na palavra desta noite, eu quero convidar a você, juntamente com sua família e amigos que ainda não são inscritos em nosso canal, a se inscrever agora, ativar o sininho das notificações e clicar em todos, para que todas as vezes que nós entrarmos com mais um momento de fé, você seja notificado e venha participar, juntamente conosco, deixe o seu joinha ou like para fortalecer o canal e escreva o seu pedido de oração, e após escrever o seu pedido de oração, escreva a palavra profética, palavra mais oração, o resultado é vitória, assim você estará profetizando, que após este momento de palavra mais oração, o resultado da parte de Deus para sua vida e família, em todas as áreas e sentidos, será de grandes vitórias. Vamos meditar na palavra desta noite, Salmos 30, versos de número 5, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Queridos, uma das grandes armas que o inimigo tem usado nesses últimos dias, para tentar confundir o nosso entendimento, para tentar nos fazer parar e desistir de tudo, é a tristeza, sabemos que todos nós estamos sujeitos a estarem tristes em algum momento da nossa vida, mas é preciso diferenciar, discernir, perceber o que é uma tristeza natural, do que é uma tristeza espiritual, porque quando é algo fora da normalidade, nós percebemos que o inimigo está tentando de todas as maneiras nos colocar para baixo, quem sabe você está aí agora ouvindo, vendo este momento de fé e está dizendo isso acontece comigo, tem momentos que de repente não tem explicação, bate aquela tristeza, e eu me decaio e me sinto sem forças, sem paz, sem o motivo e uma razão até mesmo de viver, é preciso lutar contra isso, já profetiza através desta palavra que a tristeza não vai abater você, porque a palavra de Deus está dizendo que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria, a alegria virá ao amanhecer, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, quem sabe você está aí nesta noite, dizendo eu estou tão para baixo, diante das lutas que você está enfrentando, diante dos problemas, das adversidades, é tanta perseguição, é tantos compromissos, você se sente pressionado, pressionada, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, esta palavra é para você, o Senhor reservou esta noite para lhe dizer, fique tranquilo, aquieta o teu coração e a tua alma, porque ao amanhecer do dia, a alegria virá, você vai voltar a sorrir, você vai voltar a alegrar, o mal não vai aflingir você, eu profetizo, que as angústias, as opressões da vida, não vão lhe oprimir, porque a bênção do Senhor, está sobre você, sobre a sua família, e você vai ter uma noite de paz, um sono suave, tranquilo na presença do Deus da Bíblia, você vai dormir e descansar, e quando amanhecer o dia, você vai contemplar as maravilhas, e as grandezas de Deus, e os milagres que o Senhor, há de fazer na sua vida, porque Ele é Deus, e vai alegrar o seu coração, toma posse desta palavra, alegra-se, que você possa prosseguir, avançando na presença de Deus, confiando e acreditando que, coisas grandes, ainda vai acontecer, na sua vida, na sua família, e no seu lar, vamos orar agora, é momento de falar com Deus, Senhor meu Deus e meu Pai, te louvamos ó Pai, nesta noite, rendemos graça ao Senhor, pelo privilégio, de estarmos mais uma vez, em tua presença, Senhor apresenta a ti agora, todos estes pedidos de oração, que sejam respondidos, segundo o teu propósito, a Deus da Bíblia, e intercedo também, por aqueles que estão acamados, enfermos, renova as forças ó Pai, cura os teus filhos, meu Deus, tu é o médico dos médicos, que faz milagre acontecer, nós confiamos no Senhor, e intercedo ó Pai, também por aqueles, que estão nos asilos, ó Deus e Pai, visita agora, cada um dos teus filhos, das tuas filhas, que estão nos asilos, e o Senhor vem alegrar, o coração deles ó Pai, abençoando, fortalecendo, derramando da tua bênção, meu Deus, porque essas vidas, que estão nos asilos, são homens e mulheres, que deixam um legado, nesta vida, que tem experiências, de vida, que lutaram, perseveraram, para cuidar, e criar seus filhos, com tanto amor, e carinho, eu te peço, meu Deus, ser com eles, neste momento, com cada uma, Deus da Bíblia, eu intercedo agora, pelas crianças, que estão nos orfanatos, meu Deus, entra com teu poder, com a tua bênção, e o Senhor vem alegrar, os corações, dessas crianças, eu intercedo a Deus, por aqueles, que estão nos presídios, aprisionados, por terem cometido, delitos gravíssimos, mas o Senhor, é um Deus, que liberta, é um Deus, que transforma, a vida do homem, e da mulher, e que estas vidas, que estão agora, sendo alcançadas, por este momento de fé, venha sentir, a presença, do Deus eterno, venha sentir, a tua presença, ó Deus, libertando, tirando toda a impureza, do coração, todo o pensamento, contaminado, pelo mundo, pelo mal, e que a tua presença, venha sobre nós, eu intercedo a Deus, por cada família, por cada lá, por cada pedido, de oração, e declara, tuas bênçãos, os teus milagres, e que a alegria, virá, pelo amanhecer, em o nome, do Senhor Jesus, amém, e amém, você pode dizer amém, compartilhe, este momento, de fé, com alguém, que você, tanto ama, e não se esqueça, que palavra, mas oração, o resultado, é vitória, e não se esqueça,